time escalado, bom então depois ele tem para o banco de reservas o goleiro Galato com a número 12, o 13 Esquiave, o 15 Sandro, o 16 William Magrão o 17 Ramon, o 18 Everton, esse o banco do Grêmio aí está você acompanhando o banco do Grêmio, agora vamos para o time do Caxias, já já vai rolar a bola o Caxias tem o goleiro Ricardo com a número 1 o Thiago Machado é o número 2, Michel o 3 Everton 6, Jonatas é o número 4, William com a 5, Jorge Luiz é o 8, Juninho com a número 11, Oliveira com a 10, já já com a número 7 o Lima com a número 9, essa é a equipe do Caxias, rapidinho o banco do Caxias em seguida vai rolar a bola, o árbitro inclusive está tendo dificuldade, ele vai conversar com o seu árbitro assistente para ver qual é afinal a súmula do jogo, o Caxias está aí, o Humberto com a número 12, o Diego Borges é o número 13, o Eduardo é o número 14, o 15 para Endrigo, o 16 para Diógenes, o 17 para Washington e o 18, Ri Antony o juiz do jogo é Leonardo Gaciba, ele já voltou lá para o centro do campo, vai conversar com os jogadores em seguida vai autorizar começo de jogo o Leonardo Gaciba está aí com o José Carlos Oliveira e o Vilizzo esse é o trio, e aí está rolando a bola no Estádio Olímpico o grande já tenta fazer a jogada pelo lado esquerdo aí Carlos Eduardo no bico da grande área, o cruzamento caprichado para o Checo, tentou chegar na disputa com o zagueiro a primeira chegada do Grêmio e o torcedor já se empolga, já se levanta e tenta ajudar o time vê como chegou, livre, livre lá pelo lado esquerdo do Carlos Eduardo flutuando como o Batista imaginava e flutuando projetado a bola pelo lado esquerdo da pequena área aí está o goleiro Ricardo candidatíssimo a ser escolhido o goleiro do campeonato ele vem se destacando desponta como o principal goleiro da competição aí o Ricardo do Caxias que foi eleito ano passado o melhor goleiro da competição teve uma lesão de tornozelo ficou esse tempo todo parado e agora voltou é o terceiro jogo dele cobrança de falta para o Grêmio Diego Souza tem pressa aí o Gaciba agora conversa veja como exagerou o Diego Souza entrou na catimba do jogador do Caxias e é muito bom o árbitro Leonardo Gaciba tem bom controle disciplinar do jogo foi lá, conversou com os jogadores agora vem o Tchek para fazer a cobrança primeiro minuto do jogo saiu o levantamento bola jogada na área olha a oportunidade acaba errando em bola perde a primeira boa oportunidade do jogo Diego Souza o Diego Souza numa jogada inesperada inteligente de cobrança de falta se atrapalhou nas próprias pernas não dominada devia ter dominado a bola ela era muito forte não tinha como ele fazer aquele giro ali com sucesso reposição de bola olha o tempo que ganha o goleiro Ricardo é o segundo tiro de meta que ele cobra em dois minutos faz a reposição com a perna esquerda subindo ganhando de cabeça tirando bem o Lucas pela direita agora tentava a jogada o árbitro deu falta do centro ao ante do Grêmio reclama o Tuta ele não se consola não se convence da marcação do Leonardo Gaciba a falta pertence ao Caxias que demora vejam como o Caxias faz o jogo que lhe convém a cada bola parada ganha um tempo vai tirando a pressão vai transferindo a responsabilidade do sistema nervoso alterado para o Grêmio sai jogando o goleiro Sarra aí está o William vai conduzindo pela intermediária buscando jogada com liberdade até o meio de campo vai William na esquerda Lúcio no comando Tuta aí Carlos Eduardo arrancando para cima da marcação faz o cruzamento bola de meio chega para salvar o zagueiro coloca para trás o escanteio ainda que o Caxias demore na reposição de bola e tal a pressão permanece do Grêmio vem a cobrança do pesqueteio agora com o jogador Tiago tem pressa o Grêmio sai o levantamento bola perigosa no cabeceio bem colocado tirando o Michel o lateral direito Tiago Machado que retirou volta a bola sai o goleiro Ricardo bem pegando a sobra lá atrás ganhando o Caxias aí Lima retomou o Grêmio na bola nas costas da zaga o lançamento é para Carlos Eduardo a pressão forte é do Grêmio nas costas da zaga a passada é boa para trás chegou dividindo o Diego Souza acaba tirando o Thiago o jogador Michel a torcida vai junto sente o momento bom do Grêmio arriscou agora o Lucas sobra com o Jajá não entendi o Jajá que absurdo o que ele fez bem eu ele esperava a chegada do jogador do Grêmio por trás descaracterizou a falta é o jogador do Grêmio não chegou e ele se atirou antes do jogador chegar ninguém encostou nele essa é a fraude que o árbitro não marcou porque ele não obteve vantagem a tentativa de fraude foi escancarada já chegamos a 4 minutos desse começo de Grêmio 0-0 para o Caxias esse resultado é bom para o Caxias que vai chegando a final do campeonato gaúcho Lucas aí a briga acaba tropeçando mas a bola havia batido no jogador do Caxias ele disse que não que foi tocado por trás e o árbitro está dando falta para o Grêmio cobrança pelo lado direito lançamento errado não conseguiu chegar Diego Souza reposição do goleiro Ricardo aí está o jogador Jonatas Michel pelo meio Jorge Luiz na esquerda Jonatas e a bola veio por fora pelo lado da linha lateral arremesso para o Grêmio Patrício para fazer a cobrança aí pelo lado direito vai pedindo chegando Diego Souza no corpo ganha da marcação ainda Diego vai passando Patrício Diego acaba perdendo chegou pegando o pé do zagueiro do Caxias cai o zagueiro Michel Patrício para a cobrança do arremesso manual Carlos Eduardo na briga de corpo Tchek chegou também Thiago Machado foi lá foi lá para evitar o escanteio cedeu o arremesso manual a pressão a intensidade do jogo do Grêmio é impressionante vem agora Patrício sai o levantamento sobra na frente da grande área para Carlos Eduardo ele prepara a batida rolou para Lúcio a pressão é do Grêmio Lúcio no capricho lá dentro salva o zagueiro vem tirando Thiago Machado o Grêmio é intenso na sua pressão mas o Caxias vai segurando bem é a marcação do Grêmio e a pressão é sufocante não deixa os jogadores do Caxias saírem jogando agora o Grêmio também não pode confundir motivação com muita pressa o futebol tem que ser pensado tem que ser jogado também não é só na base da correria que se chega ao gol Lucas brigando Patrício Tuta no meio salvando bem o Michel Patrício briga Michel limpa o lance Thiago Machado se atrapalha todo acaba perdendo a bola volta muito rapidamente o tempo de acréscimo será mínimo que os jogadores apanham a bola do Gandula foram orientados os Gandulas e a bola já volta para o jogo e aí a falta agora vai demorar o Caxias são os primeiros 6 minutos de 0 a 0 vale vaga a decisão do campeonato gaúcho estamos em Porto Alegre no estádio olímpico 0 para o Grêmio 0 para o Caxias e esse resultado vai dando a vaga ao time do Caxias ganhou o primeiro jogo 3 a 0 Lúcio Diego Souza arrancada é boa Tcheco na direita a bola com ele no outro lado Carlos Eduardo Tcheco prepara batida joga alto joga desviado para fora no fundo só a reposição para o goleiro Ricardo só nos canais PFC o fã do futebol pode ver e rever a maior quantidade de jogos dos estaduais 2007 entre no site e confira os horários no Brasil o endereço é www.premierfutebolclube.com.br e para quem mora longe para quem mora no exterior www.pfc.com.br sejam o quanto demora o goleiro Ricardo para fazer a reposição e olha onde está o Mano Menezes olha a briga dos técnicos na verdade não é o Mano ficou indignado porque teve um membro ali da comissão técnica um integrante da comissão técnico do Caxias que veio até metade do campo aqui para passar orientação para os jogadores do Caxias e aí o Mano ficou indignado esse é o médico do Grêmio esse é o Dr. Márcio Bolzoni que estava ali aguardando se receberia autorização para entrar no gramado para atender o Lúcio que foi atingido ali pelo Jajá e agora o Márcio Bolzoni fica na bronca discute ali com o Edson Gaúcho o mesmo aconteceu com o Mano Menezes e o Mano cobrando porque realmente quem deixou a área técnica foi esse integrante da comissão técnica do Caxias primeiro né veio até a metade do campo aqui passar a orientação para o Jonathan e aí o Mano ficou muito irritado Tchaco recuperando isso é adrenalina pura Batista é nervosismo os dois treinadores estão não aconteceu nada não falta no meio agora é um nervosismo natural vale uma classificação o Mano Menezes é muito intenso na beira do gramado assim como o Edson Gaúcho então cabeça tão quente é melhor acalmar agora não dá para controlar essas situações na beira do gramado e torcer que isso não passe para campo né Batista não porque aí não tem jogo né exatamente jogadores precisam estar com cabeça fria agora a intensidade do time do Grêmio é enorme agora precisa também muitas vezes no futebol durante o jogo você parar para pensar não adianta você querer ganhar na marra na base do sufoco vamos lá vamos lá vamos lá é muito bonito é muito legal a gente vê que os jogadores entraram muito pilhados como se diz mas também tem que pensar a maneira de jogar é a melhor maneira de chegar no gol a ideia pareceu ser de fazer o primeiro gol rápido é mas não é na pressa na correria porque o time do Caxias também está ali dentro da sua área a partir da grande área na risca e está muito também motivado então precisa inteligência também para chegar e construir o gol vem a cobrança de falta com o Tcheco até agora um jogo muito disputado correu bateu olha a defesa e agora para fora perde o gol cai no pé direito do garoto Carlos Eduardo que não é o bom o primeiro chute lá do meio da rua veja como chegou batendo o Diego Souza deu a defesa e aí Carlos Eduardo joga para fora e coloca a bola em jogo o goleiro Ricardo o toque marcado pelo árbitro a bola na mão do centroavante do Caxias a jogada foi do 11 o Juninho de grande atuação no primeiro jogo aí vem trabalhando o Carlos Eduardo volta a atacar o Grêmio volta a insistir o Grêmio limpa de um lado vai para o outro ainda ainda insistindo você acompanha como se fecha o Caxias Lucas Briga Lima e o integrante Zelda da comissão técnica do Caxias que eu me referi é o preparador físico Roberto Silva agora uma curiosidade porque hoje o Carlos Eduardo está jogando um pouco mais adiantado conforme ele mesmo disse como companheiro do Tuta e existe a informação que esses dois jogadores teriam brigado na última partida inclusive estariam sem se falar um com o outro em tempos de muita grosseria no futebol de muita selvageria no futebol um professor de educação física e um médico tem que dar um exemplo é diferente eles estavam ali se ameaçando de forma grosseira não é o melhor exemplo a bola vem pelo lado direito chegava bem o Tchek o chute bateu no zagueiro retrocou e pegou no Tchek está marcado só o tiro de meta em favor da equipe do Caxias outra vez o goleiro Ricardo vai ajeitar a bola ele vai na bola vejam observem como ele vai fazer nós estamos revendo o lance agora ele vai posicionar a bola ele vai sair lá atrás do campo ganha esse tempo vai lá na placa de propaganda não há necessidade de ele ter essa distância toda o Mano Menino está gritando com o árbitro chamando atenção para isso e ele ganha esse tempo todo para cobrar agora ele vai cobrar qual o papel do árbitro nesse momento num comportamento assim que é antidesportivo que é antijogo que está catimando que está ganhando tempo batista de parte do árbitro o que ele deve fazer? ah não ele deve avisar o goleiro se no caso estiver ganhando muito tempo se ele não estiver colocando a bola no tempo devido sem dúvida nenhuma o cartão amarelo porque se ficar só na conversa o bolandragem do jogador vai até o fim do jogo aí ele tem que pressionar e a maneira do árbitro pressionar o jogador que está ganhando tempo é o cartão amarelo porque aí ele fica com medo do vermelho agora vai sair da cobrança pelo lado esquerdo na falta para o Caxias chegamos a 12 minutos do primeiro tempo o placar até agora 0 a 0 esse resultado leva o Caxias para a decisão do campeonato gaúcho Oliveira faz o levantamento a bola é boa na cabeçada a salva o zagueiro do Grêmio Nunes o árbitro flagrou a falta cometida em cima do Nunes cobrança do Tchek vai sair cartão amarelo agora para o Juninho estava à frente do lance evitando a cobrança rápida para o Grêmio Diego Souza Carlos Eduardo ainda o Carlos na disputa de bola acaba cavando o arremesso lateral aqui pelo lado direito na verdade o cartão amarelo foi para o Everton Zé Aldo camisa número 6 do Caxias a gente mostrou na passada agora o Luciano Calilhos tem toda a razão Diego Souza faz o giro vai no fundo consegue fazer o cruzamento a sobra do Patrício aí tem perigo ele está na área girou para o meio olha só gol do Grêmio a bola bateu no zagueiro desviou do goleiro Carlos Eduardo comemora Tuta me pareceu ter tocado antes que a bola passasse a linha aos 13 do primeiro tempo que veja a bola passa do goleiro porque bateu no zagueiro o ventuta Tuta chegou estava dentro do gol o gol é do Carlos Eduardo o árbitro poderá dar contra poderá dar de quem quiser mas o gol foi do Carlos Eduardo foi do Carlos Eduardo ou do Patrício me pareceu o Patrício pegou a bola driblou para dentro olha lá é Patrício você tem toda a razão Patrício o autor do gol olha é que foi com a perna esquerda você pensou que fosse o Carlos Eduardo claro tem razão Patrício o autor do gol aos 13 minutos agora do primeiro tempo 1 a 0 para o Grêmio o jogo vai ganhar um colorido porque agora o Grêmio tem mais 70 minutos para fazer dois gols é não sem dúvida nenhuma esse gol seguramente dá esperança ao time do Grêmio que agora tem todo esse tempo para tentar mais dois gols para equilibrar com os 3 a 0 do Caxias e vai todo para cima agora tem que tomar cuidado justamente nesses lances aí saiu a cobrança agora o Caxias ele precisa sair para o jogo também tem mais 75 minutos acertando a matemática aqui exato o Caxias está muito atraso ele não tem saída de jogo ele precisa sair também para jogar e enfrentar o Grêmio porque senão dessa maneira ele proporciona ao Grêmio o tempo inteiro estar dentro da sua área e não pode errar os jogadores não podem errar senão toma o gol aí vem o Grêmio roubando o Teco aí se empolgou jogou a bola muito longa confirmando o gol para o Patrício foi o terceiro dele na competição o 41º do Grêmio que tem o melhor ataque desse gauchão vai trabalhando pelo lado direito do time do Grêmio vem o Patrício vem o Patrício olha como ele ganhou fácil foi no fundo olhou caprichou para trás perdeu Carlos Eduardo perde assopra pela esquerda agora com o Lúcio vem o levantamento Tuta na cabeçada perde também o Tuta é impressionante a pressão que faz o Grêmio e a bola está fora e agora sai do reservado o jogador que é um dos líderes do grupo pesado em reserva o Sandro Goiano e com os braços comanda a torcida você está revendo aí a jogada em que o Carlos Eduardo perdeu o gol pareceu que ele quis fazer por trás do corpo quando o Caxias já vai mexer é, já chamou ali um jogador o Edson Gaúcho vai conversar com o Edson Gaúcho e seguidinha na equipe a pressão é toda do Grêmio se justifica essa apreensão do técnico a tal ponto de fazer já uma modificação a essa hora Batista olha sem dúvida eu acho que o treinador tem que ver se o seu time está bem colocado em campo e o Caxias não está conseguindo segurar o ímpeto do Grêmio eu imagino eu imagino que ele vai tirar o Jonatas onde o Patrício está jogando como se dizia antigamente deitando e rolando vai passar o Thiago Machado para a esquerda e colocar o Endrigo na lateral direita o Endrigo é volante né é jogador de meio campo mas costuma jogar improvisado nas laterais dos dois lados inclusive ele fez isso no jogo contra a Ubra por isso que me ocorre essa lembrança é precisa tomar providência agora precisa também fazer com que os jogadores percam o medo de jogar porque o Caxias está com medo de jogar com medo de sair de trás e como eu disse proporciona muito campo para o time do Grêmio o Grêmio começa a jogar a partir do meio campo do meio campo para frente os jogadores precisam bloquear a saída de bola do Grêmio o Caxias não consegue jogar nesse ritmo o Grêmio está toda hora com situação de gol é está saindo o Jonatas camisa 4 do Caxias para a entrada do 15 Endrigo ele vai passar o Thiago Machado para a lateral esquerda que é um jogador de mais velocidade para tentar matar essa jogada do Grêmio e coloca o Endrigo que é muito bom na marcação na criatividade é um jogador de vigor físico de velocidade na lateral direita observe que já já vem o Thiago Machado aqui para a esquerda e ele já veio o tanto que está aqui na esquerda para cobrar a falta sai a cobrança do Thiago bola perigosa bem o Sarra para fazer a defesa a bola do Carlos Eduardo a marcação em cima dele já feita a cobrança Patrício faz a jogada na diagonal Patrício bate para a defesa do goleiro Ricardo tranquilo segura o Ricardo para fazer a defesa de volta um ou também www.pfc.tv acho que coloquei um W a mais aí Batista o nosso telespectador sabe a bola é solta pela esquerda aí chegando bem Carlos Eduardo ganhou o Tuta no meio agora bateu na trave incrível o que acontece chegou a rolar a jogada agora na direita voltou o Lucas pra trás agora gol do Grêmio aos 18 da etapa inicial o Grêmio vai massacrando o time do Caxias 2 para o Grêmio 0 para o Caxias o Tcheco faz o gol numa bola roubada na pressão na saída veja como o Lucas foi no fundo jogou pra trás inteligente o Tcheco pra colocar pra rede 2 para o Grêmio 0 para o Caxias bom agora a realidade é outra o Caxias tem apenas um gol de vantagem mas o Grêmio joga dentro da sua casa e ele tem ainda Batista 65 minutos pra fazer um gol pra levar pros pênaltis e pra fazer dois e ganhar a vaga direta e o Caxias não dá sinais de suportar de capacidade de resistência é, esse é o grande problema do Caxias o Caxias não consegue jogar e pra fazer esse esquema tático que o Caxias estava empregando nós vimos o Nacional ter sucesso contra o Internacional no jogo de ontem mas uma defesa muito compacta e precisa não erraram em momento nenhum estiveram sempre em cima da jogada quando o Internacional ia arrematar a gol é o que não é o que acontece com o Caxias hoje o Grêmio está sempre dentro da sua área e o Caxias ali não consegue marcar ele não consegue impedir que o Grêmio chute a gol precisa sair mais precisa jogar mais precisa também preocupar o Grêmio do meio campo pra trás da maneira como joga mesmo está despreocupado então o Margot sabe que dessa maneira o Caxias não vai fazer vem o levantamento pra grande área subiu o Teco a bola caiu com o Jurinho deixou sair pra ganhar o escanteio vai fazer o levantamento na bola parada no escanteio é, o Gaciba deu é, o Gaciba também confirmou o tiro de meta o detalhe é alto que esse foi o nono gol do Tcheco no Campeonato Gaúcho ele é o artilheiro do Grêmio na competição e na comemoração o Tcheco foi muito festejado ali pelos companheiros e o Lucas veio até aqui no banco e deu um forte abraço no Mano Menezes o Lucas que foi muito criticado vem sendo muito cobrado pelo torcedor e aí recebeu o apoio do técnico Mano Menezes durante a semana que manteve o jogador inclusive no time titular havia uma especulação muito grande que o Lucas poderia ser barrado e aí o Lucas veio aqui e deu um forte abraço no treinador aí o Tcheco brigando com a marcação ganhando do Thiago Machado o que transparece Batista é que houve um pacto entre os jogadores o Mano os manteve o time é o time que vem jogando as anunciadas mudanças não se confirmaram aí o Lucas chegou para acabar o esquenteio e agiu com sabedoria né Zé Aldo já falava isso antes do jogo que o Lucas e o Tcheco não tem substituto mesmo em uma fase não tem jogadores que poderiam render mais que eles dentro do campo que poderiam modificar a maneira como o Grêmio estava jogando tem que recuperar com jogadores dentro do campo se eles são bons jogadores se tem qualidade tem que recuperar e dar moral a eles porque só jogando é que eles vão poder recuperar vem a compreensão do escanteio Tcheco saiu o levantamento curto Endrigo salvando arremesso favorável ao time do Grêmio pela direita agora está preocupando o Lucas viu Zé sentiu a coxa aí o levantamento com o Tuta continua sentindo o Lucas você viu na imagem de passado ali que o Lucas aí está ele puxando a perna abertura aqui para o Thiago Machado não alcança o Caxias ainda não conseguiu se encontrar o Grêmio na história ao longo dos seus mais de 100 anos de vida nesse dia 20 de abril ele tem 11 vitórias 3 empates e apenas 3 derrotas o dia 20 de abril na história do Grêmio é um dia de uma história favorável agora tem cobrança pelo lado direito ajeitando para fazer o levantamento Tcheco já chegamos a metade do primeiro tempo 22 e 30 2 a 0 para o Grêmio que ainda precisa mais um gol para levar a decisão para os pênaltis aí o levantamento do Tcheco Tuta subindo houve uma reclamação de pênalti para cima do centroavante veja como se agarrou o Michel no centroavante Tuta aí o jogo está parado se a gente conseguir vão recuperar essa imagem houve reclamação dos jogadores do Grêmio especialmente o Tuta ficou reclamando olhando para o Gaciba vamos ver aí está o Batista ele se agarra pareceu normal de jogo não de jogo olha a chegada do Carlos Eduardo agora pelo meio Tuta não alcança o zagueiro salva o time do Caxias olha como meteu a ponta do pé para salvar Michel o pé foi fundamental exatamente o Tuta estava entrando com tudo para fazer o gol olha lá e a bola quando o zagueiro tocou na bola quase também faz gol contra mas foi o suficiente para tirar do pé do Tuta aí o Grêmio Tcheko é um jogo em que o time está construindo a própria sorte as coisas estão dando certo e o time está trabalhando para isso exato até naquela situação do lance do gol do Tcheko segundos antes o Tuta tinha perdido um gol feito a bola bateu no posto e se não faz aquele gol tudo dificulta mais ainda mas logo em seguida o Tcheko conseguiu botar a bola para dentro quer dizer, está dando certo o Grêmio já descontou dois gols agora um mais a fazer agora vamos ver se o Caxias reage o Caxias no seu campo teve uma partida excepcional quando fez três no Grêmio sinalizou o Lucas perdão Batista sinalizou o Lucas agora nesse momento pedindo para sair só que hoje o Caxias não consegue repetir nem de perto aquela atuação que teve e aí o William Magrão deve ser a solução Batista é segundo volante é, eu acho que aí vai depender do que pretende o Mano Menezes que é o Lucas é um jogador de movimentação também chega muito na frente não é o caso não é característica do William Magrão a bola recuada para o goleiro Ricardo o Tuta já vem fazer pressão no Ricardo Sandro Goiano está aquecendo abertura pela direita Carlos Eduardo em condição Carlos Eduardo aí o menino em velocidade a chegada é ótima atrás Patrício bate a bola passa na frente do gol vai sair do outro lado pela linha lateral tem cobrança de arremesso a defesa do Caxias que se faz que não está entendendo o lateral é para ele Caxias tenta tirar um pouco da pressão é, a escolha do Mano pelo Sandro é justamente porque ele continua com o meio campo recheado o Caxias ali não consegue organizar nenhuma jogada e ele não quer colocar um atacante e perder esse meio campo dando contra-ataque para o Caxias continua com dois jogadores de marcação que o Grêmio está chegando bem e o Caxias não consegue reagir então ele prefere isso prefere povoar o meio campo e chegar com os jogadores como está chegando com o Tcheco com o Carlos Eduardo de trás assista a faixa jogos decisivos todas as semanas a história de um campeonato entre no site e confira os horários e a programação estamos na decisão de vaga a final do campeonato gaúcho aqui no Olímpico em Porto Alegre aí o goleiro Ricardo do Caxias para fazer a reposição aí demora Ricardo ainda serve essa relativa falta de pressa do Caxias a vaga continua sendo dele Caxias a pressão na zaga a bola recuada para o goleiro Ricardo Thiago Machado boa saída pelo meio Jorge Luiz ainda o Jorge ganhando toda a marcação esse é o William pelo lado direito agora com o Jajá se atrapalha não consegue e a bola vai pela linha lateral Carlos Eduardo passa da marcação ganha o fundo o cruzamento é perigoso mais uma vez salvando a zaga lá dentro tirando rebatendo Everton outra cobrança de lateral para o Grêmio pela ponta esquerda e agora sim a troca no Grêmio Zé Ldo o Lucas que está deixando o campo com problema na coxa já entrando aí o Sandro Goiano com a número 15 e o Lucas dá para afirmar viu Zé Ldo já é o primeiro problema aí do Mano Menezes para o jogo de terça-feira contra o Cerro é preocupante que o Márcio Bolzoni está muito agitado aqui no banco agora a jogada na esquerda tudo está subindo passa pela zaga vai cair pela direita tentou o Sandro Goiano se atrapalha todo o jogador do Caxias o lateral é para o Grêmio entrou com aquela pilha referida pelo Batista também o Sandro Sandro na esquerda aí o giro para a Carval mas que eu tenho com o Cheque o quadro é o seguinte aqui no banco viu Zé Ldo o Lucas ia passando para o vestiário e o Márcio Bolzoni que é o médico do Grêmio está bastante agitado aqui no banco ele pediu para o Lucas sentar aqui no banco já começou a fazer um trabalho inclusive com a bolsa de gelo na coxa esquerda o doutor Márcio Bolzoni é um traumatologista é um médico dos mais competentes em medicina desportiva desse país já operou vários jogadores jogadores de seleção jogadores do Grêmio vendidos para o exterior é um grande serviço prestar mas ele é daquele tipo de profissional do futebol que na hora do jogo a adrenalina sobe às vezes ele perde até o controle a bola é solta pelo lado direito aí vem o cruzamento o telespectador mais atento que vive mais o futebol certamente vai lembrar do que eu vou falar o doutor Márcio Bolzoni teve um episódio marcante na carreira dele num jogo Grêmio pela Copa Sul-Minas contra o Paraná em Curitiba ele entrou em campo e esmurrou o árbitro Osvaldo Meira Júnior na decisão de 99 no estádio Couto Pereira ele pegou uma longa suspensão de 6 meses mas é um grande médico um grande profissional é e como você diz Aldo sobe a adrenalina dele durante o jogo porque no dia a dia é uma pessoa tranquila muito educada é um cavaleiro um cavaleiro realmente o lançamento é pelo lado esquerdo tentava chegar Carlos Eduardo chegou atrasado briga Diego Souza o retruque caiu na área com o goleiro Ricardo ele não sabia se a bola havia voltado no zagueiro do atacante na dúvida meteu com o pé aí cobrado rapidamente o lateral mais uma vez a remessa o manual pertence ao Grêmio vem pressa o Grêmio jogada agora do Lúcio Carlos Eduardo tentou o lençol para cima do William não conseguiu aí está o William sai jogando bem com o Jajá se atrapalha todo o Jajá Sandro Goiano joga a bola fora vai tocando bola pelo seu sistema de defesa o Caxias o Grêmio tem 2 a 0 precisa mais um gol ainda para reverter essa situação ou ao menos levar o jogo para uma decisão por pênaltis o Caxias com esse resultado vai chegando a grande decisão do campeonato gaúcho ele que fez 3 gols no primeiro jogo aí Lúcio boa devolução de bola na arrancada bem o Lúcio é rápido chegou no fundo aí está o cruzamento bateu em cima do William cava escanteio para o Grêmio lá vai o Tcheco para fazer o levantamento de bola para a grande área primeiro tempo meia hora de jogo nós estamos revendo o gol do Lucas ele vai no fundo já não está mais nem em campo o Lucas joga para trás e o Tcheco coloca a bola para a rede esse foi o segundo gol 2 a 0 Grêmio aí o Tcheco o cruzamento é bom alto na cabeçada ao zagueiro Michel a sobra do Grêmio Sandro Goiano em trigo com ele deixou a bola propositadamente sair pela linha lateral faz a cobrança errada recuperou Thiago Machado rebatendo com a perna esquerda a bola vai voltar para o Grêmio outra cobrança de arremesso Douglas tem pressa esse o William movimenta o Grêmio já não há mais aquele desespero do começo do jogo está 2 a 0 isso é melhor para quem Batista? até porque é muito complicado muito difícil você conseguir um ritmo daquele durante os 45 minutos e o Grêmio agora está recuperando novamente energias tocando a bola a ansiedade já não é a mesma a ansiedade já não é a mesma o Grêmio já tem mais tempo para conseguir um gol pelo menos para empatar em igualdade com o Caxias então agora o jogo está mais pensado e até para recuperar a energia o Grêmio correu muito no início o Edson Gaúcho conversou ali com o Eduardo número 14 em seguidinha vai entrar na equipe do Caxias chegava tirou a zaga a sobra do Sandro Goiano Checo brigou o Checo ganhou Patrício leva a marcação ainda ao Patrício grande atuação na esquerda Carlos Eduardo Finto acaba a perder o Carlos Eduardo para o Endrigo tome contra golpe agora para o Caxias na esquerda com o Lima olha como chega bem o Caxias Lima partiu para cima na perna esquerda ele não viu que havia estava se formando em torno dele uma ilha ele baixou a cabeça foi quando ele quis levantar a cabeça já quatro jogadores estavam em torno dele poder de recuperação da defesa do Grêmio de recomposição defensiva agora Batista no contra-golpe do Caxias Zé Aldo rapidamente a segunda modificação da equipe do Caxias já nesse primeiro tempo está entrando Eduardo número 14 o Eduardo é volante já tem um gol no campeonato gaúcho está entrando no lugar do número 7 Jajá Eduardo que é um jogador de bom toque de bola e antes de deixar o campo o Jajá divertido pela demora com um cartão amarelo Eduardo com a 14 vai entrar em campo agora sim já está em campo aí ele falta agora do Nunes a cara do Jajá de que não gostou não conseguiu jogar o futebol que o Jajá habitualmente joga mas ninguém gosta de sair no primeiro tempo 33 minutos mas não está proibido né Batista o técnico não exatamente o Eduardo sabe das necessidades que tem o time do Caxias não está conseguindo jogar não está conseguindo contra-ataques e o Edson Gaúcho está optando pelo que complicar a armação de jogadas do Grêmio no meio agora vem a cobrança 33 minutos o placar de 2 a 0 o Grêmio abafando bem agora Sandro Goiano tirando Nunes Carlos Eduardo brigando na frente a sobra com Diego Souza na esquerda passa o Tuta aí vem bem o Grêmio chegou o Diego Souza a marcação de apenas um jogador já na área bate mal joga em cima do zagueiro ainda tem escanteio pela direita o Grêmio vai esperar a chegada dos zagueiros Teco e William aí a cobrança com o Tcheco a torcida se manifesta vem o levantamento agora do Tcheco o cruzamento é perigoso na cabeçada o zagueiro Michel na rebatida sobrando pela direita o toque do Patrício o levantamento pelo meio a cabeçada pra fora outro escanteio para o Grêmio Diego Souza aí ele caído se lamentando olhando veja como o Tcheco faz o levantamento o Diego Souza livre subiu e a bola explode no peito do zagueiro cobrança de escanteio com o Tcheco novamente outra bola curta Indrigo salvando sobra com o Patrício 2 a 0 o tricolor levantamento bom a zaga salvando uma arrebatida outro escanteio para o Grêmio era Goiano Sandro Goiano da entrada na área a saída do Lucas pelo nível que entrou o Goiano não causou muito prejuízo ao Grêmio Batista o Grêmio é só ataque o Grêmio não tem problemas no meio campo que o Caxias não consegue se organizar e o Sandro Goiano está pressionado o time do Caxias está encaixotado ele não consegue sair jogando claro que o Lucas dá a hora cobrado o escanteio tirando a zaga agora se posicionou bem Eduardo para pegar a sobra o Lucas é um jogador com mais qualidade para chegar na frente basta ver o passe que ele deu para o Tcheco no segundo gol chegando no fundo do campo ali é que é pensar o jogo ele podia ter chutado em gol tentado de qualquer maneira sem ângulo ele achou melhor o que? viu o jogador Tcheco chegando de trás tocou a bola ele chega melhor do que o Sandro é um jogador mais jovem tem mais ocupação de espaço tem mais energia a característica do Sandro Goiano também é de marcação o Sandro Goiano não tem a qualidade do Lucas de armação e a mesma movimentação é, não dá para fazer essa comparação tem fila de empresários aí no Olímpico querendo levar o Lucas não é o caso do Sandro são jogadores diferentes tem um jogador mais rodado experiente mas que está sendo de uma utilidade até agora aí vai atacando o time do Caxias tentava fazer a jogada Juninho foi desarmado outra lateral para o Caxias cobrar aí com o Endrigo o Grêmio marcando demora para cobrar olha para quem tocar tentou sair jogando com o Juninho bem o Lúcio salvando o Lúcio falhou o zagueiro tuta ganha meteu na corrida na frente chegando o Carlos Eduardo foi muito projetado muito à frente o passe é a bola fácil fácil para o zagueiro Michel tirar cruzamento na frente da grande área vacilou a defesa chegou bem e toca para a linha de fundo o goleiro Ricardo o árbitro já flagrava uma irregularidade na frente da área o chute foi de novo do Patrício olha como chegou pegando de primeiro o Patrício e a bola desviando no sentido contrário do gol essa é a grande do Grêmio no jogo de hoje ele joga pela esquerda joga pela direita os dois jogadores laterais do Grêmio Rubens Cardoso o Lúcio melhor e o Patrício estão chegando muito bem no ataque olha o Checo de novo pegou de primeira pegou mal jogou alto meteu para fora agora foi a chegada no lado direito do Checo o Patrício ficou e o Checo se apresentou no lugar dele olha como ele vem livre poderia ter dado uma paradinha pensado mas ele quis pegar de primeira e no embalo do jeito que vinha chegou batendo é e o Grêmio está atacando a todo momento a gente vê que o Caxias precisa urgentemente descobrir alguma maneira de sair dali de trás e o Grêmio consegue chegar pela direita pela esquerda o Lúcio e o Patrício chegando muito bem quando um time consegue essa mobilidade que o Grêmio tem hoje justamente por jogar com o Checo e o Carlos Eduardo com muita movimentação e somente o Tuta na frente sobra espaço para esses jogadores chegarem não tem já um zagueiro defensivo esperando aquelas jogadas então o Grêmio com essa mobilidade está complicando demais o Caxias os jogadores se desentendem o Leonardo Gacima vai chamar a atenção de dois vai meter cartão para dar uma acalmada ele conversa e está tirando de lado o Lima deu aquela popular administrada negociou com os jogadores e vamos em frente depois ele fica vinculado com o cartão amarelo e meteu o vermelho na sequência veja como o Tuta chegou aí vai Grêmio Diego Souza tentando mais uma vez a bola com o Patrício levantamento é perigoso a zaga ficou na dúvida Tuta chegou sai o goleiro o toque na rede por fora já não valia mais chegou atrasado tem impressão que o Tuta pegou ele o goleiro saiu e a zaga não fez proteção para ele e o Tuta pelo lado meteu o pé aí está o goleiro Ricardo vamos ver o Tuta vem por trás e pegou na cabeça a bola passou pelo braço pegou no ela raspou na cabeça do goleiro do Caxias vamos ver desse ângulo não é tão conclusivo quanto do outro lado do outro ângulo vamos ver agora não pegou não parece que foi mais aquela impressão aquele efeito visual Batista é parece que o pé passou entre o braço estava levantado do goleiro e a cabeça dele tem que ver se não sobrou alguma coisa na trava da chuteira que pega ali mesmo de raspão machuca bastante mesmo não pegando em cheio quando pega é ferro de raspão exatamente é metal principalmente se for de metal tem a de borracha melhor 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 para o goleiro Ricardo aí está o goleiro caído ainda Ricardo aquela de metal faz um estrago danado olha só o braço dele é jogado para trás Batista é felizmente parece que pegou no braço felizmente parece que não pegou no rosto não pegou na cabeça não pegou no braço acho que machucou foi o braço o antebraço protegeu o rosto você vê que como se fosse uma alavanca o braço retorna vamos ver e a bola cai à frente dele porque ele fez a proteção da bola com o braço e o jogador chegou pegando ele é ele está tocando no braço é entre o punho e o cotovelo no antebraço é que ele sentiu a pancada ainda bem porque a a bandeira como tuta chegou chegou na bola a bola era solta ainda estava justamente para ser disputada e ele chegou com muita vontade então ainda bem que passou longe passou perto mas não pegou na cabeça não dá para condenar o tuta não, não de maneira nenhuma a bola era solta a bola estava para ser disputada aí Lúcio se soltando pela esquerda deram liberdade ele vai se embora chega bem tentou cruzamento no meio se sai e escanteio outro escanteio para o Grêmio o Ricardo não conseguiu evitar a saída de bola já vai correndo o Dzeko para fazer a cobrança é impressionante a disposição do Grêmio sai o levantamento a bola é perigosa gol do Grêmio Diego Souza na cabeçada agora do cruzamento que veio de lá da esquerda lá da ponta de longe ele conseguiu fazer uma bola por elevação veja como vem o cruzamento o Diego Souza vai subir e vai colocar atravessando a bola como um arco-íris atrás do goleiro bom este resultado torna tudo igual os 3 a 0 recebidos em Caxias o Grêmio acaba de retribuir ao Caxias e agora mantido este resultado teremos uma decisão por pênaltis para se definir quem será desta semifinal aquele que vai para a decisão do campeonato gaúcho é a coisa complicou para o Caxias que o Caxias está sem reação se ele tivesse pelo menos jogadas de saída de bola se estivesse também levando perigo para a defesa do Grêmio seria diferente para o time do Caxias mas o Caxias neste primeiro tempo esteve o tempo inteiro batido o Grêmio jogou como quis e sempre no campo do Caxias o Caxias se quiser reverter alguma coisa vai ter que sair ali de trás 43º gol do Grêmio no campeonato gaúcho 5º gol do Diego Souza e o efeito psicológico deste terceiro gol reverte agora a pressão sem dúvida agora o Grêmio tem mais o tempo inteiro pela frente 45 para fazer o outro gol e contra um time que aparentemente está batido neste primeiro tempo porque ele não tem jogado ele não consegue organizar nada no meio campo os laterais não conseguem ir na linha de fundo não conseguem um cruzamento a não ser agora com essas faltas que os jogadores sofrem é preciso no segundo tempo ir lá vem o levantamento de bola para a área Michel na cabeçada disputa com o Tuta a sobra com o Teco o Edson Gaúcho precisa no segundo tempo arrumar uma maneira de colocar esses jogadores de novo na competição Sandro Goiano passava pela marcação Eduardo cartão amarelo a falta marcada nós estamos mostrando um jogador caído jogador do Caxias o Michel que disputou a bola com o Tuta naquela cobrança de falta e ele ficou era um zagueiro a menos o Caxias e aí o jogador teve que matar a falta matar a jogada com falta na intermediária porque ele não tinha zagueiro em número suficiente lá atrás aí está o Michel ver se a gente consegue recuperar o lance vamos ver aí tá aí o Tuta sobe e sobe com o pé para frente e pegou hein Batista é isso aí é jogo perigoso ficou a sensação que pegou eu não tive a convicção até me apressei no afirmar pegou não tenho convicção vamos ver a mim não é conclusiva a imagem Batista não mas a gente sente que a cabeça do jogador do Caxias vai um pouco para trás na hora que ele cabeceia a bola a gente sente que a batida leva a cabeça do jogador um pouco para trás agora como pegou a gente também daqui não tem a condição de ver a intensidade né Zé é o Tuta tirou a bola mas era uma jogada perigosa é sem dúvida nenhuma aonde colocou o pé o Tuta se fosse fora da área seria a falta aí está voltando o Michel com a cabeça molhada seria um lance no mínimo para dois toques é o Michel que é ex-jogador do Grêmio está voltando agora aparentemente recuperado mas por precaução o Edson Gaúcho já colocou no aquecimento o Diego Borges que era inclusive uma possibilidade para começar a partida hoje já que o William chegou a ser dúvida o William que voltou a sentir durante a semana um problema no joelho direito e o Michel tem tido uma atuação boa até agora Batista aliás uma atuação destacada na defesa do Caxias é hoje nem tanto né Zé agora lá em Caxias foi muito bem agora é um zagueiro que está fazendo o possível também no jogo de hoje só que estoura na defesa estoura em cima dele meio campo não consegue conter o time do Grêmio o ataque não retém a bola e a todo momento é bola dentro da área é difícil jogar bem assim vamos a 48 já passamos de 45 aí vem a cobrança da falta Diego Souza pega forte fora passa desviada à direita do gol do Ricardo mas uma pancada do Diego Souza aos 45 reveja o Diego Souza vai se reencontrando já fez um gol recebeu a confiança do técnico Mano Menezes e na bola parada ele está acertando hoje essa bola de longe é A CIDADE NO BRASIL 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 Intervalo no Estádio Olímpico Grêmio 3 a 0 Em cima do Caxias Nós já voltamos Aí está o segundo tempo já rolando Movimentação do Grêmio Aqui na esquerda do Teco Com o Lúcio Lançamento na ponta Para a chegada do Carlos Eduardo Bem colocado Tirando E batendo o zagueiro For William A sobra agora O lançamento longo O Teco tenta chegar Muito forte Ele se desespera Com o Diego Souza Fica batendo com as mãos Reclamando do Diego Souza Era uma boa chegada do Grêmio Já na largada Desse segundo tempo de partida Até agora Grêmio e Caxias Tem uma história De muitos jogos Este é o jogo Número 88 Em 87 jogos 47 vitórias do Grêmio 27 empates E 13 vitórias do Caxias Vem a devolução de bola Pelo goleiro Ricardo Aí a subida do meio Ganhando bem Nunes Tuta Ganhou a frente do Lanças Olha o Tuta A briga é boa Deu a volta Conseguiu contornar a situação O zagueiro Michel Na esquerda Lúcio Olhou Caprichou Bem na cabeça Salvou o zagueiro Everton A bola voltou com o Diego Souza A finta caiu Não há nada Sandro Goiano Na esquerda Lúcio bate A defesa volta Salva o goleiro Ricardo Outra vez o Grêmio na pressão A batida final Foi do Tcheco E acorda Outra vez o torcedor Veja como pega bem o Lúcio O Lúcio às vezes faz umas coisas estranhas Fora de medida Mas agora pegou bem E aí o Ricardo Na segunda defesa A bola jogada pela esquerda Vai movimentando o time do Caxias Sai tocando Jogando pelo meio da intermediária Eduardo Aqui na direita Endrigo Devolução de bola para o Eduardo Veio para o jogo Ganhou Olha que perigo Olha só Pintando o gol do Caxias Salva o Beco Coloca a bola para escanteio Eduardo Numa arrancada Numa chegada Perigosíssima Reveja Ele rompeu a linha de marcação Que era a última da defesa do Grêmio E aí o goleiro Sarra Teve tempo de se recuperar O zagueiro William Veja como o William vai salvar Cobrança de escanteio Para o time do Caxias Nós estamos no início do segundo tempo Já passamos de dois minutos O placar de 3 a 0 para o Grêmio Vem o levantamento A bola é perigosa Sarra sai para fazer a defesa Aquela advertência do Tchek Parece que tinha razão de ser Batista Na volta do segundo tempo Ele disse agora Tem que tomar o cuidado Para não tomar o gol Porque senão o Grêmio Terá de fazer dois E o Caxias parece que sabe disso Também veio com isso na cabeça Pois é Mas eu falava justamente Sobre isso né Zé Alves Também você ficar muito comedido Muito raciocinando No meio campo Jogar mais cadenciado Leva também a isso O Grêmio foi o que foi No primeiro tempo Pela marcação Pressão Que ele exerceu Aí o Teco Deram liberdade para ele Chegou no fundo Fez o cruzamento Na cabeça ao William Esse Jorge Luiz Sai jogando bem o Caxias Lima Roubando Ganhando o Nunes Na bola o Nunes Ele viu que o Tuta está impedido Vai avançando o Nunes Chegou bem Olha a pancada Paca a bola Para cima do zagueiro Você viu o técnico do Caxias Orientando o time dele Aí o Tuta conversando Com o Michel Trocando ironias No olhar Nas palavras Vem o levantamento A bola é perigosa Salvando o Michel Sobra com Carlos Eduardo Aí na frente da grande área Puxou para a perna direita Pega muito embaixo Joga para fora É o começo do segundo tempo Vamos fechando Quatro minutos agora Nesse segundo tempo Ali você tem toda a informação Sobre a cobertura Dos campeonatos estaduais Checo A marcação com ele Caiu Checo Não houve nada Vem o Caxias Eduardo Começou a jogar o Caxias Na direita Juninho Com ele o Teco Recuperou o Teco Tem corpo Fez a proteção Deixou a bola sair Tiro de meta Para o time do Grêmio O Teco O Teco estaria criando Com a sua atuação Aquela dúvida No técnico Batista Olha Claro que é complicado Olha lá Juninho Joga no meio Consertando o Nunes Sem dúvidas O Zé Aldo O Zagueiro como o Teco Que tem essa Qualidade principalmente Uma boa recuperação Zagueiro alto Bom de cabeça Sem dúvida nenhuma Com um jogo como hoje Ele coloca dúvida Já que o Schiave Não vinha Numa fase boa A falta cometida Para cima do Tuto Os jogadores do Caxias Reclamam muito Da marcação do árbitro Leonardo Gaciba E o jogo para Todo mundo Pressiona cerca O árbitro Outra vez Parado o jogo Ajeitando para a cobrança Tcheco Aí o Gaciba Conversando com os jogadores Que estão formando a barreira Em cima da risca Da grande área Ao lado do Tcheco Também se coloca o Lúcio Chega Diego Souza Com a autoridade De quem vem acertando As batidas As cobranças de falta Neste jogo Tcheco está próximo da bola É um pouco mais próxima Da área É mais para o Tcheco Rolou jogada ensaiada Vai saindo a bola Pela linha lateral Na cabeça do jogador Que estava na ponta Da barreira Oliveira Aí o torcedor do Grêmio Com toda a alegria Do 3x0 Reestabelecido 3x0 em Caxias 3x0 aqui Tudo igual Aí Sandro Goiano Encara a marcação Abre na direita Chega bem Tcheco Na perna esquerda Sai o levantamento Agora para a cabeçada Joga para fora Perde um gol Incrível Diego Souza Não dá para perder Esse gol Batista É parece Mas parece que faltou Alguns centímetros Para ele A bola Até que ele saltou Ah Ele abaixou demais A cabeça Ele jogou de ombro Exatamente A bola bateu no seu ombro O zagueiro na sua frente Tirou a visão Que ele tinha da bola E ele Conseguiu tocar no ombro Se ele está com a cabeça em pé Seria gol Essa é a atenuante É o desconto que ele tem A bola estava Antes passando pelo zagueiro Portanto ele não tinha visão Não tinha Não tinha visão da bola Exatamente A visão dele era a cabeça Do adversário Salvando lá atrás Consertando Rebatendo o lateral Patricio Na direita Correndo Chegando bem Everton Mandando Isolando a bola Pela linha lateral Tem cobrança Pelo lado direito De arremesso Para o time do Grêmio O Caxias Que era Flamengo Depois virou Ser Caxias Aí vem a chegada Do Grêmio Na esquerda Com o Lúcio Explodindo no vendrigo A sobra caiu Com o Sandro Goiano Volta a bola agora Com o Carlos Eduardo Arrancou para cima Do Eduardo Fez a finta Caiu o Carlos Eduardo Sobrou para Lúcio Toca na área Diego Souza sobe Tira a zaga Complementa Jorge Luiz Numa jogada Toda quebrada Toda ruim De algum risco Agora para o time do Caxias E o árbitro flagrou Uma falta Vai dar um cartão Para um jogador do Grêmio Aí está caído Tiago Machado Ele esperou Na verdade o Gaciba Esperou a sequência Da jogada ali Ele daria certamente A vantagem para o Caxias Mas como acabou Não acontecendo A bola ficou em posse Do Grêmio Aí ele flagrou A falta em cima Do Tiago Machado A falta do Tcheco Lá na área O Grêmio vai conseguindo Fazer mais uma Daquelas suas façanhas Históricas E reverter Resultados adversos Recuperação da bola Com o Sandro Goiano Aí pelo lado direito Atravessada a bola Aqui na esquerda Com o Lúcio Marcação para cima dele Do Endrigo Carlos Eduardo Falta do Carlos Eduardo Sentiu que estava perdendo Na proteção com o corpo Tirou de lado O Carlos Eduardo E aí foi para matar A jogada com falta O William Tuta Brigou com o Everton Bem o Everton Ganhou Tiago Machado Sandro Goiano Tuta Bem saiu agora Tiago Machado Oliveira na esquerda Chama para o jogo O Everton Na frente o Lima Pressionado por três Acabou perdendo Insisteu Brigou Recuperou o Lima É um jogador Daqueles que tem Uma aplicação impressionante O nove Lima Do time do Caxias Jorge Luiz Se atrapalhou Tiago Machado Perdeu para ação do Goiano Tiago Todo mundo está Naquele lado Congestionando E faz o giro Abre na esquerda Para a arrancada Do Lúcio Passou as costas Da zaga Foi lançado Carlos Eduardo Muito por dentro Michel se atrapalha Todo acaba perdendo Tem alguns jogos Que são Marcantes para o Grêmio No sentido da virada Teve aquele 2 a 0 Para cima da Portuguesa Olha só O Tuta alto Passa Sobre o gol Como chegou O Tuta Na bola Da esquerda Veja como levanta Caprichou o Lúcio Vem o Tuta Se antecipando Trombando Empurrando Atropelando Levando por diante O zagueiro E colocou a bola Para fora É posição de bola Pelo goleiro Ricardo William Subiu o disputor Ganhou a jogada Eduardo para o Caxias Consertou o Lúcio Lá pela direita O Tuta Ele vai com o corpo Perdeu a passada Recupera Everton com ele Lá por dentro Apareceu agora Pode ser o gol Tcheco Dividiu Como o zagueiro Foi desarmado Vem William Na esquerda agora Tiago Machado Finta o Tuta Sai bem Se empolga Perde Falta Falta Agora para cima Do Sandro Goiano E agora sim O cartão amarelo Para o Thiago Machado O Mano já estava Desde o primeiro tempo Aqui pedindo Esse cartão Para esse jogador Hava muita Muita reclamação Do técnico do Grêmio Sobre Esse atleta Do Thiago Machado Segundo o Mano Já estava merecendo O cartão Desde o primeiro tempo Vai sair No levantamento De bola com o Tcheco O cruzamento fechado A zaga atirando Rebatendo o William A volta da bola Com o Patrício Mais contido Agora no segundo tempo O Patrício Lúcio Abertura com Carlos Eduardo Passa o Lúcio Vem o levantamento Fechado bem O goleiro Ricardo A gente lembrava O Grêmio tem algumas Histórias De jogos decisivos O Caxias Vê com o pé Na jogada Vai rápido Lima na direita Olha que chance Agora Juninho Para fora Joga desviado Mas dá um susto No torcedor do Grêmio Juninho Olha o desespero Do Mano Menezes Com o Carlos Eduardo Ele saiu do seu reservado Nessa imagem você está vendo A reprodução do lance A chegada do Juninho E a pancada Perdeu o gol O Caxias literalmente Mas o Mano se desesperou Quase invadiu o campo Reclamando A irritação do Mano É a facilidade Que o Ricardo encontrou Para repor essa bola Que acabou gerando O contra-ataque Do Caxias É mas eu não vi nada Que o Carlos Eduardo Tivesse que fazer Nessa jogada Para ele ser repreendido No meio do campo Do Grêmio É que não funcionou Nessa jogada Ali do contra-ataque O Carlos Eduardo É atacante Ele é parceiro do Tuta Ele não tem que voltar Para marcar no meio O jogo ganha Uma outra forma Um outro desenho Do segundo tempo Mas continua Igualmente bom o jogo Lançado o Carlos Eduardo Brigou, brigou Acabou perdendo Bom, nós tivemos Grêmio Portuguesa Em 96 Foi no dia 15 de dezembro De 96 Depois de perder Por 2 a 0 Lá em São Paulo O Grêmio que na época Era comandado pelo Filipão Precisava repetir o resultado Para conquistar o brasileiro E fez 2 a 0 No Olímpico Contra a Portuguesa Que tinha um grande time Com Fabre Alex Alves Zé Roberto O goleiro era o Klemmer O goleiro Klemmer Um golaço histórico Do Ailton Aos 39 do segundo tempo Teve aquele Grêmio E Flamengo Após um 0 a 0 No Olímpico O Grêmio foi ao Maracanã Para jogar contra o Flamengo De Romário Naquele tempo tinha Sávio Na decisão da Copa do Brasil E o Grêmio conseguiu Fazer um 2 a 2 E nos gols marcados Fora de casa Dentro do Maracanã Garantir o título Da Copa do Brasil 97 isso Aí vai chegando Patrício É claro O maior de todos os feitos Foi contra o Náutico O Luciano Cadeiros Ah sim A chamada Batalha dos Aflitos Quando o Grêmio Acabou conquistando O Improvável Com vários jogadores Expulsos Enfim O Anderson garantiu A vitória O título da Série B E consequentemente A volta do Grêmio A elite do futebol brasileiro Foi em 26 de novembro De 2005 O Grêmio com 7 homens Em campo Tinha um pênalti Contra ele Galato defendeu E ainda o Grêmio Conseguiu fazer o segundo gol Foi campeão Da Série B Do Campeonato Brasileiro Vai tocando Vai movimentando Trabalhando pelo meio O time do Flamengo O time do Flamengo O time do Caxias Que já foi Flamengo Era o chamado Flamengo de Caxias Você jogou Contra o Flamengo de Caxias Batista? Joguei Exatamente Faz tempo Não tanto Você é um jovem Nem tanto tempo Aí chegando o Juninho Pegou mal William Saiu a bola no fundo Está marcado o escanteio Para o Caxias Vamos fechando 15 minutos Do segundo tempo O árbitro Deu o lateral O assistente Havia marcado o escanteio Hendrigo Oliveira Batendo na zaga A sobra do Caxias Chegou batendo Tiago Machado Ele vai por trás Tentou na briga Não conseguiu evitar A saída de bola Tiro de meta Para o Grêmio Aí a reposição de bola Com o goleiro Sarra Sebastião Sarra O argentino Que foi contratado Para a Copa Libertadores Aliás o Sarra Tem uma história Curiosa né Zeldo Quando ele se transferiu Do San Lorenzo Da Argentina Para o Grêmio O Sarra aqui Tem um site oficial Que mostra aí As curiosidades Enfim As particularidades Do atleta Só que esse site Olha as mexidas O Grêmio A torcida se agita Porque vem duas Modificações aí Exatamente Já está conversando Aqui o mano Já mandou chamar O Everton E também o Ramon Mas sobre o site Do Sarra O site tinha Como cor predominante O vermelho E aí quando o Sarra Chegou aqui ao Grêmio Obviamente conhecendo Se aprofundando Um pouco mais Sobre a rivalidade Da dupla Grenal Trocou Agora o site Do Sarra A cor predominante É o azul Obviamente Zeldo Sebastian Sarra Que tem o apelido De Chino Tem aquele olhinho De chinês Puxado A bola jogada Para a frente Da grande área Sai jogando agora Thiago Machado Volta para o Grêmio Esse resultado Vai levando a decisão Para os pênaltis E o torcedor sente Que precisa ajudar o time Começa a gritar E o árbitro Está marcando a bola De defesa Ele está dando Nessa entrada Do Checo A falta Para cima Do jogador do Caxias É se ele souber Que não explicaram Para ele Não Luciano Que aqui No Grêmio Internacional Mesa de sinuca Do Grêmio Não tem a bola vermelha Na mesa de sinuca Do Internacional Não tem a bola azul O jogo está parado Reposição de bola Agora para o goleiro Ricardo Vem Thiago Para pegar a bola Para buscar a jogada Pelo meio Não tem nada definido 3 a 0 Para o Caxias No estádio centenário 3 a 0 Para o Grêmio No estádio olímpico Tudo igual Vale vaga A decisão Do campeonato gaúcho E teve como grande Surpresa negativa A eliminação Até a das semifinais Do campeão Do mundo Internacional Vem pelo lado direito Chegando agora Patrício Prepara o levantamento De bola Para a área Nas mãos Do goleiro Do Ricardo Fácil 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 A lateral Passar mais o jogo E com isso Dá mais espaço Ao Caxias O Caxias Agora já consegue Passar o meio campo Já toca mais a bola O Oliveira E o Juninho Já conseguiram ter ela Mais no pé Pênaltis Precisam mais do apoio Dos dois laterais Os laterais Não estão saindo Agora o Caxias Como está Também vai para os pênaltis Aí é uma loteria Mas precisava mais Do apoio dos laterais Porque o meio campo Já trabalha mais a bola Aí vem Juninho Na velocidade Como ele gosta Vem o William Tocando pela linha lateral Cedendo arremesso Para o Caxias Há uma reclamação Dos jogadores do Grêmio Que na origem Da jogada Teria havido uma falta Em cima do Sandro Goiano Agora o Checo Foi lá e pegou O jogador do Caxias O árbitro Deu uma olhada Para o Checo Sandro Goiano Cobrando falta Checo recebe Eduardo vem Para fazer a marcação Foi leal Agora o Eduardo Falou com o Checo Mas não deu o troco não E está reclamando Com o árbitro Diego Souza briga E a falta é marcada Favorece o Grêmio Aqui na esquerda Aí vai bola Para a grande área Aos 19h30 Deste segundo tempo 3x0 Grêmio E aí o torcedor do Grêmio Que tem aquele Estilo de torcer Caracterizadamente argentino Com as suas bandeiras Com as suas faixas Não para de gritar Sandro Goiano Para o levantamento William Fiz a jogada Ensaiada de dois tempos Mas a bola Foi raspada Pelo outro lado Não apareceu ninguém Reposição de bola Para o goleiro Ricardo Ele continua Chegando lá No fundo do campo Para fazer a reposição Batista Ele ganha alguns segundos Bem importantes Não sei se para o time dele Ou para o adversário Não é Acho que é uma situação Que o juiz também não pode Interferir Ele precisa daquele espaço Todo que ele pede ali Para chutar a bola Repor a bola Agora Ele não pode ficar com a bola Na mão Ficando ali Olhando o lugar bom Para bater Tira daqui Bota para lá Isso aí Não tem como impedir Chegou bem pela esquerda Cruzamento do Carlos Eduardo A zaga ganhando William A sobra com o Teco de cabeça Sandro Goiano agora Volta o Grêmio O passe nas costas da zaga Tem condição Carlos Eduardo Cresce o Grêmio O levantamento é bom A subida Checo Agora a partida Salva o zagueiro Na risca da pequena área Quem estava lá Era o volante William Hendrigo A inversão de jogo Na esquerda Pega saindo Tiago Machado Vem o Tiago Que é um dos candidatos A lateral do campeonato gaúcho De grandes atuações Até aqui Está jogando na lateral esquerda Foi improvisado Pressão para cima dele Recua a bola Chama para o jogo O goleiro Ricardo O Tuta também faz o abafo No Ricardo Levantou a bola para Lima Passou do Lima Chegou agora para dominar Pela esquerda Juninho Esse é o Lima No corpo Fez a proteção Ganhou Aí Tiago Machado Caiu Falta nele Checo comete a falta O árbitro marca O árbitro Leonardo Gaciba Fazendo o seu décimo jogo No campeonato gaúcho 53 cartões amarelos Seis cartões vermelhos Distribuídos na competição Vamos ver Enroscou Se enrolou um pouco Checo Mas houve a falta É e agora o Edson Gaúcho Está preocupado E está sentindo o Lima O Grêmio agora pegou Uma boa possibilidade de contra-golpe E vem pela direita Diego Souza Pedala Demora Evitou a marcação Chama na esquerda Lúcio Se apresentou rápido Lúcio Na área tem agora O cabeceio do zagueiro A bola era para o Tuta Tirou a defesa do Caxias Pelo lado esquerdo Com Eduardo Eduardo pelo meio O William pela direita Muito longo O lançamento Correndo Tentando chegar a Lima Era muito mais Para o zagueiro Teco Que tranquilamente Saiu jogando Vai Lúcio Carlos Eduardo O Lúcio não passa Ele joga por dentro Sandro Goiano Faz o levantamento Para o Tuta Na cabeçada Gol Do Grêmio Tuta Esse gol Leva o Grêmio Para a decisão Do campeonato gaúcho Uma jogada Trabalhadíssima Inclusive Perfeita Quanto ao levantamento Para a grande área Tuta por trás Do zagueiro Veja A bola foi caindo Ele subiu No tempo certo E de cabeça Para fazer o gol 23 Segundo tempo É o quarto gol Do time do Grêmio É E trabalhou bem A bola o Grêmio Trabalhou bem Jogou nas costas Do último zagueiro O Tuta bem mais alto Que ele Não entrou impedido Veio de trás Quando a bola foi lançada E saltou mais Que o jogador O jogador do Caxias Estava sozinho Na marcação do Tuta E que ele abaixa Tem estatura E o Tuta mais alto Conseguiu fazer o quarto gol Era o que o Grêmio queria E agora o Caxias Vai ter que sair Agora só um gol Salva o Caxias Para colocar o Grêmio Na obrigação De ter que fazer mais um Vai sair cartão O Lima O Lima está visivelmente Totalmente a sua maneira Foi a melhor campanha Foi a melhor campanha Foi a melhor campanha de todos os participantes Surpreendeu que tivesse tomado 3x0 do Caxias E agora vai De alguma maneira Recompondo Uma coerência de campanha Batista Faz um resultado Que restabelece Uma certa coerência Um certo equilíbrio Na sua campanha Ele deu uma destolada Naquele 3x0 Que sofreu em Caxias É, pela sua trajetória Seguramente O Grêmio foi Mais pontos fez Teve melhores atuações Lixou muito bem o ano E naquele jogo Em Caxias Ninguém esperava Até esperava-se Que o Caxias pudesse vencer Jogar em casa Mas não por 3x0 Da maneira como o Grêmio Jogou Agora aqui Já se restabelece O Grêmio consegue Na superação Fazer quatro E que também no início Parecia impossível Cobrança agora de falta Thiago Machado Caprichou no levantamento A zaga ficou Sarra sai Para fazer a defesa Se atrapalha Perde Se desentende Agora com o Michel Não gostou Sarra Já vai lá O Leonardo Gaciba Para acalmar os dois É, e vale lembrar Né, Zeldo Que essa é a quarta vez Que Grêmio e Caxias Estão se enfrentando Nesse campeonato gaúcho Sem não, hein, Luciano Só um pouquinho Batista Não sei se havia impedido Olha aqui embaixo Jogador do Grêmio Saiu atrasado O Lúcio deu condição Para esse lance Me pareceu Eu quero até Depois com o Batista Ver de novo Mas eu acho que Ele deu falta no goleiro Exatamente Já que o Sarra Estava com a bola presa Já tinha pegado Olha o Lúcio embaixo A marcação É da falta Do Michel É, impedimento não houve Realmente Vamos ver Agora ele está Com a bola na mão O jogador saltou E aí Quando a bola está Presa na mão O jogador toca No goleiro A bola pela Liga lateral Zeldo Só para completar Essa é a quarta vez Que Grêmio e Caxias Se enfrentam Nesse campeonato gaúcho E a vantagem é do Grêmio, né Que vai conquistando Hoje A terceira vitória Na competição Sobre a equipe da Serra Vem aí o Grêmio pela direita Com Diego Souza O cruzamento por dentro Pate a bola Do zagueiro Sai na linha de fundo O goleiro Ricardo Foi traído de novo Pelo toque do zagueiro Escanteio para o Grêmio O Batista falava Da campanha Em 17 jogos O Grêmio conseguiu Fazer uma campanha De 72% De aproveitamento Em 18 jogos Ele teve 39 pontos ganhos 11 vitórias 6 empates E apenas uma derrota Eu vou confirmar aqui Essa campanha foi Do gauchão do ano passado Nesse ano a campanha Foi melhor ainda 17 jogos 13 vitórias 1 empate E 3 derrotas Teve 40 pontos ganhos Com 78% De aproveitamento Aí a cobrança Do pesqueteio Tirando bem a zaga A sobra agora Com o Washington Recondo pela direita Salvando o zagueiro Michel E a bola rebatida Pela linha lateral Estaria sentindo o Caxias O resultado de 4 a 0 Batista Sem dúvida nenhuma O Caxias fez uma partida Lá no seu estádio Uma partida de exceção Teve superação Teve motivação O Caxias jogou uma partida Como nunca havia jogado E eu já tinha visto Muitas partidas do Caxias Aquela foi sem dúvida nenhuma A menor partida Que o Caxias fez Durante esse gauchão Por isso fez 3 a 0 No Grêmio A mesma coisa faz o Grêmio Aqui agora Uma partida de superação Porque o primeiro tempo Foi todo de marcação Sufocante A marcação do Grêmio Aquilo que o Caxias Tinha feito também Lá no seu estádio Por isso o Grêmio Conseguiu os 3 gols No início No primeiro tempo Agora você vê Que no segundo tempo Os jogadores estão mais cansados O Grêmio joga mais cadenciado Então não é mais Aquela pressão Do primeiro tempo Mas Por jogar em casa O Caxias Para estar atuado Não consegue sair Também lá de trás Vem a cobrança Do mescanteio Aliás a falta Que é bem melhor Que o mescanteio Lúcio Autoriza o árbitro Levantamento fechado Teco de cabeça Joga pelo outro lado E a bola vai sair Pela linha lateral O Teco você viu há pouco Naquele gesto de desafogo Ele foi ali E abraçou o amigo Michel do Caxias Jogador do time adversário Mais amigo Fora do campo E deu um beijo No Michel Um beijo de felicidade A satisfação De quem conseguiu reverter Esse resultado Eu ia dizer isso A cara de quem ganha Não é a cara de quem perde Então Já está mais relaxado O time do Grêmio Está conseguindo o que queria Então os jogadores Já estão Mais afáveis Vamos fechando 30 minutos de jogo Vem o Caxias A jogada pela esquerda Thiago Machado Juninho Briga com o Teco Pega a sobra Agora Sandro Goiano Sai bem o Sandro Falta nele Falta marcada pelo árbitro O jogo para Levantamento do outro lado A cabeçada no recuo Para o goleiro Ricardo O domínio vai seguir Jogando tranquilo O Ricardo O Grêmio mais atrás Espera O Caxias ganha por 4 a 0 Está chegando a decisão Do campeonato gaúcho No domingo Haverá a definição Entre Juventude E Veranópolis O Juventude tem uma vantagem De 2 a 0 Construída no primeiro jogo Para se definir Quem será o adversário Do Grêmio A cobrança da lateral Pelo lado direito Aí Andrigo Eduardo Andrigo Salvando Tocando pela linha Lateral O Lúcio A torcida gostou Mas o Mano Ficou muito irritado Com o Lúcio Mano que a pouco Olhava o cronômetro Olhava o relógio 30 minutos de jogo É um momento importante Do jogo O Caxias sabe Que um gol Me salva Pelo menos O Grêmio não fazendo o outro E o Grêmio agora Se protege Sumindo com a bola Agora o Grêmio se protege Porque se tomar o gol Ele sabe dos problemas Que pode enfrentar Então o que pode acontecer Daqui pra frente Agora é o Grêmio jogar mais No seu campo Tentando sair no contra-ataque E o Caxias ir pra cima Movimentação com o Eduardo Aí a jogada Patrício Tentou fazer um três dedos Pegou muito mal na bola E os Gandulas Eles se recuam É Esse foi o pedido do Gaciba Esse foi o pedido do Gaciba Pro Mano Menezes Você flagrou muito bem O Gaciba tá pedindo As bolas de volta Agora o Mano Vem aqui no vestiário Ó Já apareceram duas Eles estão entregando A bola na mão Do quarto árbitro Porque os Gandulas São trabalhados Isso é do jogo Não é o Batista É mas o problema É que a bola Não for nem os Gandulas Que esconde a bola Tá ali no banco Reservado do Grêmio Os Gandulas Estão lá nos seus postos Abertura pelo lado direito Se atirou agora O jogador Juninho Recuperação feita lá atrás Com Nunes Tocando pelo lado esquerdo Pra arrancada do Diego Souza Passou por dois Vai o Diego Caindo Cambaleando Bambiando Foi ao chão O árbitro vai dar falta Vai sair cartão amarelo Para Endrigo E o jogo mais uma vez parado O jogo mais uma vez parado É o Diego Souza Tá sentindo cãibra E aí por isso O Mano Menezes Já mandou chamar O William Agrão Foi titular no primeiro jogo Lá em Caxias do Sul E aí o Mano vai aguardar Apenas ali A sinalização Do doutor Márcio Bolzoni Pra saber Se faz a troca ou não E a gente a pouco Estava revendo o gol Estávamos revendo o gol Do Tuto A importância de um centroavante De um jogador De definição Batista É principalmente Bom cabeceador Porque nesse momento Uma bola alçada Pra dentro da área Como aconteceu E não foi da linha de fundo Foi a linha intermediária Só que pra disputar Com um zagueiro Mais baixo que ele Ele levou vantagem Realmente É um centroavante Diária E que precisa Desse tipo de cruzamento A movimentação da bola É da equipe do Grêmio A cobrança de falta Com o Lúcio Vai pra grande área O cruzamento Bate as costas Do Endrigo Escanteio Para o Grêmio Pela esquerda O Grêmio Que vai ganhando Por 4 a 0 Do Caxias 33 Vamos fechando 34 O Diego voltou Zé Está segurando Um pouquinho o Mano Agora A substituição William Magrão Inclusive já está voltando Aqui pra área técnica Nesse momento Ele conversa Consulta o médico Do Grêmio Pra saber Se ele toma uma decisão Definitiva Ou espera um pouco mais Agora vem a cobrança Do Tcheco Esquartigo para o Grêmio Toque curto Você vê Tcheco recebe A devolução Do Diego Souza Roubando Eduardo Que é um jogador Muito rápido Sai bem Fez a finta Quando quis fazer Rodou sobre o centro Goiano O giro Sofreu a falta Tem pressa Pra fazer a cobrança Washington Joga no meio Se atrapalhou Perdeu todo Olha só A partida Alta Na trave Ia fazer um gol Histórico Agora o jogador Do Grêmio Que lance Do centro Goiano E o goleiro Ele não ia conseguir Chegar na bola Teve muita sorte Agora o grande Goleiro Ricardo Lembra como foi A cobrança Lá do meio Da rua E a bola Ganhou a elevação E caiu em cima Da trave Em cima Do travessão Sandro Goiano E a torcida Grita Sandro Sandro O Sandro Goiano Que como você disse Muito bem No início do jogo Sandro Goiano É uma das lideranças Embora ele não seja titular Mas é uma das lideranças Dessa equipe É muito querido Pelo torcedor Porque o Sandro É um dos poucos Remanescentes Da equipe Que subiu Pra primeira divisão Que voltou pra primeira divisão Naquele jogo histórico Contra o Náutico O Sandro já era uma liderança Naquela ocasião E por isso O carinho do torcedor Agora a substituição Do Grêmio 16 William Agrão Está entrando no lugar Do Diego Souza O Diego sinalizou Ali pro Mano E pediu realmente Pra sair 35 minutos O futebol Tem disso O Diego Souza Há poucos dias Ele era execrado Muita vai e tal E hoje ele sai Sob certo aspecto Com aplauso Do torcedor Com alguma consagração O preparador físico Vai lá Pede aplauso pra ele Na saída de campo Isso é da bola né Sim Quem está jogando futebol Ganha futebol profissional Tem que estar acostumado com isso Porque a alegria do torcedor São as vitórias As conquistas Os títulos Quando eles não vêm Ou até quando eles vêm Depois a fila anda E tem que continuar ganhando E quando não ganha O torcedor vai Quando ganha Ele aplaude Aí o Sarra fazendo o catima Vai conversar Com o Tchek Lá fora da área Está caído O jogador do Grêmio É O Gaciba foi ali Olhou pro Lúcio E sinalizou pro doutor Márcio Bolzoni Não vai entrar Não deixou o médico do Grêmio Entrar pra prestar Atendimento pro jogador E o Lúcio já se levantou Já está pronto ali Pra voltar O Grêmio está ganhando 4 a 0 Uma grande vitória Mas nesse momento O árbitro tem que Aplicar a lei Ele tem que parar o cronômer Ele está fazendo cena Batista É não Nessa hora agora É a hora do Grêmio O mano reclama Reclamava tanto Que o Caxias Estava fazendo cena Agora veja você Que a situação Inverteu Jogadores do Grêmio Agora a lesão Já custa mais A levantar do campo Às vezes Também a entrada Não é tão forte O jogador fica no chão É isso aí O jogo de futebol É isso aí O juiz está ali dentro Justamente para Ver até que ponto É exagero ou não Abertura como o Endrigo Aqui pela direita Passou o Lúcio Em branco também Endrigo A bola foi pelo lado Agora Zé Aldo Que cada treinador Puxa a brasa Para o seu assado Isso sem dúvida É claro que o mano Vai reclamar Quando o time adversário Estiver fazendo falta E vai querer cartão amarelo Para os 11 Do time adversário Assim como é Do Sigaúcho também Se os jogadores Não fazem falta Quem faz falta São sempre os jogadores adversários E a bola tocada Pelo lado esquerdo Na linha lateral Outro arremesso Para o Grêmio Nenhuma pressa O goleiro Humberto Funcionou como o Gandulo Agora O goleiro reserva Do Caxias Cobrado lateral Com Carlos Eduardo Ele prende a bola Foge e falta Em cima do Carlos Eduardo É um jogador de habilidade E agora faz aquilo que O torcedor gosta O técnico gosta E o time precisa Ele faz a retenção Na bola Prende o jogo Ganha tempo Provoca falta Demora para cobrar falta E vai avançando Na direção do final Da partida 38 Faltam 7 agora É uma reversão De resultado Histórica Sim senhor O Grêmio tomou 3 a 0 No centenário Está fazendo 4 No time do Caxias E vai para a decisão Do campeonato gaúcho De 2007 Aí Vente Eco Faz o levantamento Sandro Goiano Prepara a batida Ainda ele Limpou Invadiu Cruzou Agora Caiu no pé direito Não deu para o Teco Devolução para Sandro Ainda o Sandro Rodou bem Olhou pelo meio Voltando com o Lúcio Tentou na esquerda Para o Teco Deu errado Tocou a bola pela linha lateral Arremesso para o Caxias Um golzinho Muda toda a história Do jogo É E agora Equilíbrio realmente Psicológico Ter a cabeça no lugar Parte do Grêmio E o time do Caxias Ter um pouco mais De ofensividade Ir para frente Tentar alguma coisa Porque o gol lhe salva E o Grêmio Não deixaram o Caxias fazer Agora o Teco Teve a chance De matar o jogo Mas como não era atacante Era zagueiro Se atrapalhou Se ver ali na frente Com a bola E caiu no pé direito Né Batista É Mas ele não teve O domínio necessário Que um atacante De repente Jogador de meio campo Poderia ter Mas como não está acostumado A estar de frente Para o gol Ele se atrapalhou um pouco Se viesse alta Talvez na cabeça Exatamente Não teve o domínio Da bola A bola vem pedindo Para ser dominada Com a esquerda E chutar com a direita Mas ele não teve A destreza necessária No domínio da bola Tirando ele A sobra na frente Da grande aérea Para Patricio Divulgado o público E renda aqui No estádio Olímpico Zeldo Uma renda de R$ 255.045 Para um público Total de R$ 24.700 Torcedores Se o torcedor Tivesse imaginado Que poderia acontecer isso Estaria lotado Transbordando o Olímpico Ataca pelo lado direito Juninho Marcado em cima Acaba perdendo Vem o William Magrão Uma das promessas Do Grêmio Que linda jogada Carlos Eduardo Vai ele Outra finta William Magrão Avança o Grêmio De longe Ele não tinha o que fazer Arriscou o chute Escorregou Seu tudo errado Fácil fácil A bola para o goleiro Ricardo 40 minutos Faltam 5 Pelo tempo regulamentar Vale vaga Na decisão Do campeonato gaúcho De 2007 Até agora Vai dando o Grêmio 4 para o Grêmio Boa estatura Cabeceia bem Agora essa postura do Grêmio Não é mais inteligente não Esses últimos 5 minutos O Grêmio Deveria reunir As forças Que ainda tem E marcar o Caxias Na sua saída de bola Que era como ele estava Conseguindo controlar o jogo Dessa maneira É cruzamento para dentro da área Aí o Caxias A batida Sarra acompanhando O Grêmio fez as alterações Do Sandro E do William Magrão E mandaram chamar mais alguém É o Carlos Eduardo Parece que Ramon vem aí É porque o Carlos Eduardo Está sentindo Parece que o mesmo problema Que o Diego Sentindo um problema De cãibra E por isso A chamada do Ramon Ele vai conversar com o mano Há pouco ele levou Uma pancada naquela bola Na jogada anterior Ele fez a finta Driblou e ficou E o William Magrão Arriscou lá do meio Pegou mal Porque no driblar No fintar Ele foi Foi trancado De forma dura Pelo zagueiro do Caxias É mas parece que a reação dele São as cãibras mesmo Ele bota a mão Nas duas pernas E por isso que eu falei Jogadores Do Grêmio Precisariam Reunir as forças Que tivessem E se ainda tivesse força Para marcar lá na frente Mas se vê que eles estão Estenuados São muito cansados Dois jogadores Já saíram por cãibras Talvez por isso Justamente o Grêmio Agora se contém um pouco mais E marca no seu campo Para não dar espaço O jogo parado A bola está com o goleiro Sarra Carlos Eduardo fora Entrou o Ramon Quando chegamos A 42 minutos A lateral pertence Ao time do Grêmio Não tem nenhuma pressa Para fazer a cobrança A bola está na mão Do técnico do Caxias O Edson Gaúcho E agora vem Aqui na esquerda Para fazer a cobrança O lateral Lúcio Diego Passou Ramon Ele joga Devolvendo para a passagem Do Lúcio Outra passou Foi ao fundo Recebeu Vai fazer o levantamento Bate a bola em cima Da marcação Tiago Machado Cede escandeio Para o time do Grêmio Lá pelo lado esquerdo A cobrança de escandeio A maior goleada No confronto Grêmio e Caxias Aconteceu no ano De 2004 No dia 21 De fevereiro O Grêmio meteu 7 a 0 No time do Caxias E agora está fazendo 4 Prepara o levantamento Tiago Vem a bola A jogada é boa Tirando o zagueiro Endrigo A volta com Lúcio Teco Do outro lado pediu Sai o levantamento É para ele O centro Avante Tuta Mais uma vez Endrigo Eduardo atrás Jogando com o William Esse é o volante Tentou meter uma caneta Não deu certo Se atrapalha todo Perdeu Vem Grêmio Ramon Goiano devolvendo pela esquerda Teco Ramon pede O Grêmio tem a bola Prende a bola Prefere fazer A retenção da bola Para ganhar tempo Falta marcada 43 e meio O jogo vai perdendo Em qualidade com isso Batista Os dois times estão cansados O Grêmio Pelo aquilo que correu Tentando organizar E fazer os seus gols No primeiro tempo E o Caxias Correndo atrás do Grêmio Tentando impedir Que o Grêmio fizesse Os seus gols A gente vê que o Caxias Também está sem forças Para contra-atacar E não consegue organizar A jogada É muito difícil Um time como jogou O Caxias no primeiro tempo Mudar totalmente No segundo E sair da parte defensiva Para a ofensiva O Caxias Estava condicionado Já a se defender Não conseguiu organizar Nada de ataque Este jogo está sendo transmitido Também para os assinantes Do PFC Internacional A bola pelo lado esquerdo Na lateral Favorável ao time do Grêmio O Mano Menezes devolve É uma catimba Incrível O que acontece Agora no Estádio Olímpico Somem os gandulas A bola não volta A gente em seguida Vai mostrar para você Uma imagem Que os jogadores do Grêmio Já estão quase invadindo o campo Vai sair uma senhora Comemoração dos jogadores Tuta briga Ganha lateral na ponta esquerda O árbitro dá remesso Para o Caxias 45 Vai terminar Em seguida Vamos mostrar para você Uma imagem do banco De reservas do Grêmio Não tem ninguém No chamado reservado Estão todos na área técnica Com o Mano Menezes Do time do Grêmio 3 minutos Vamos a 48 Aí está O tempo do acréscimo O torcedor volta A cantar no final De jogo Menos de 3 Para terminar O Grêmio está Na final do campeonato Gaúcho Com esse resultado Roubando o Ramon Aqui pela esquerda Tuta Cansadíssimo Tuta Olha só Ele está errando Até em bola Fez a jogada Agora com o Tcheco Roda pela direita Chama para o jogo Vem Patrício Na ultrapassagem Boa do Patrício Tuta já chegando Na grande área Com o Ramon Prefere segurar a bola Patrício Foi ao fundo Ainda ele Dá as costas Para o adversário E tenta cavar Um escanteio O Bandeira marcou O assistente deu um escanteio E aí está o reservado Do Grêmio Desde que ninguém fica lá No seu setor Coberto No fundo Está todo mundo Na área técnica Isso até não é possível Não é correto Batista A área técnica Ela é pontilhada Para ser ali A área de atuação Do técnico É Mas no final do jogo Da maneira como está E como o Grêmio Está conseguindo A sua classificação Até agora Não tem como impedir E esse caixão Com o sinal da cruz Quer dizer que O rival Velho O rival de vermelho Está morto Essa é a provocação Do torcedor Referindo seu Inter Eliminado ontem Da Copa Libertadores A bola saindo No fundo O árbitro marca Outro escanteio Para o Grêmio 46 E aí nesse chove Não mora O Grêmio vai ganhando No tempo Os jogadores Estão quase invadindo O campo O quarto árbitro Vai neles de novo Pedir que recuem Pedem final de jogo Os jogadores do Grêmio Que demora Para cobrar o escanteio Bola curta Patrício Ele vai chutar Contra o adversário Para cavar mais um escanteio Fica pisando na bola Patrício A bola saiu O assistente Diz que não Vem Nunes Briga ganha Do Juninho Nunes Na força física Falta no jogador Nunes 47 agora Mais um minuto A pressão é intensa Para cima do assistente Para cima do quarto Árbitro Se preparem Para ver uma invasão De campo Dos jogadores reservas Cobrança de falta Pelo lado direito Tocou o Michel O Thiago Machado Pela linha lateral Eles dançam No reservado Os jogadores reservas Do Grêmio Comemoram Já a conquista Na vaga Para a final É como se fosse um título Aí Sandro Goiano Ele Ganhou Para trás Tirou A zaga do Caxias O árbitro já havia Marcado a saída de bola O Sandro que foi um dos melhores Do jogo Batista É ele deu falta Eu acho Não saiu a bola Ele deu falta do Sandro Quando ele perdeu um pouco A passada Ele empurrou o jogador Do Caxias Já jogou muito bem O Sandro entrou Numa boa Entrou Tomando conta Vai acabar Acabou E aí está Final de partida Anunciada a invasão Dos jogadores do Grêmio Para comemorar Como se fosse um título Está na final Do campeonato gaúcho O Grêmio Porto Alegrense Vai aguardar a decisão Entre Juventude e Veranópolis Para conhecer o seu adversário No domingo Luciano Calheiros Olha o mano aqui Olha o mano Mas não era dois mil Referência A decisão Aquela que o Grêmio Consegue uma virada Uma virada Olha o mano aqui Disse o seguinte Não era dois mil É uma virada Impressionante Como é que você trabalhou Olha o Edmilson Você merece Como é que foi o trabalho Agora que dá para dizer Portões fechados Essa preparação Para essa partida E esse resultado Que é mais um resultado histórico Na sua carreira E na sua passada Aqui no Estádio Olímpico É Eu acho que Futebol é isso né Às vezes a gente perde Às vezes a gente ganha Às vezes a gente perde Com o treino fechado Às vezes a gente ganha Com o treino fechado Porque o trabalho Faz resultado O presidente Acho que a gente merece Merecemos Pela honestidade Que a gente trabalha Tá presidente Acho que a torcida Merece tudo isso Agora vamos jogar a final Vamos esperar o nosso adversário E se Deus quiser Buscar esse bicampeonato gaúcho Não há como negar né mano É uma motivação Impressionante Que o Grêmio hoje aqui Conquista Além da vaga para a final Para esse jogo Já decisivo também Que vai ter pela frente Terça-feira contra o Serro Pela Libertadores É Nos desgastamos muito Para esse jogo Mas vamos recuperar Porque a motivação Que Que o grupo Não é motivação A autoconfiança Que o grupo readquiriu Para voltar a acreditar Na sua capacidade Faz com que A gente fique cada vez mais forte É legal O técnico Mano Menezes Que a gente destacava tanto Aquele jogo contra o Náutico Mano Menezes Era o treinador Naquela ocasião Conseguindo mais uma Vitória aí Uma vitória impressionante Nessa sua passada Aqui pelo Grêmio Deixa eu falar com o Lucas Aqui O Lucas saiu no primeiro tempo Tá mancando aqui Lucas Você Saiu ainda no primeiro tempo Mas eu destacava Naquela sua jogada Na linha de fundo Você deu o gol Para o Checo Você foi dar um abraço No Mano Menezes Ali era mais ou menos Um agradecimento O apoio que você recebeu Do treinador No momento de muita crítica Né Luca É Eu Todo mundo sabe Que Eu venho sendo Criticado Né Nesses 15 dias aí Do último jogo A gente ouviu muita coisa Chata Né Dos jogadores Do Caxias Né Mas Que tipo de coisa Não Que a gente Ia ter que correr atrás Que Né Que a gente Estava nervoso Enfim Coisas que Que entre profissionais Eu acho que não cabe Né Mas Saímos vitoriosos Não podemos Né Menosprezar nunca Nem uma equipe E agora E para a final Até a fé Nós iremos Para o que der e vier Mas o céu